Sorte é um conceito interessante e bastante subjetivo. Alguns dizem que a sorte é ganhar na noteria, já outros dizem que é estar vivo. Afinal, o que é sorte pra você? Olá, viagentes da história! Hoje conheceremos algumas pessoas na história que tiveram uma vida repleta de azar e sorte ao mesmo tempo. Tá curioso pra saber quem são? Então já deixa o super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Fren Selak, o azarado sortudo O croata Fren Selak estava em um trem de saravejo para Dubrovnik em 1962 quando esse descarrilhou. Era uma noite chuvosa e depois que o trem despencou no rio Neretva, Selak se viu cercado de água. Ele ajudou vários de seus companheiros de viagem, mas 17 pessoas morreram no acidente. Um ano depois, Selak estava em um avião para visitar sua mãe doente quando uma das portas se abriu repentinamente. Uma comissária de bordo foi sugada para fora da aeronave, assim como Selak que pousou em um palheiro no solo. Entre 19 ou 20 pessoas morreram no acidente. Nos anos que se seguiram, Selak sobreviveu a um acidente de ônibus. Teve seu carro pegando fogo duas vezes e evitou cair cerca de 150 metros de um penhasco em um acidente de carro em uma estrada na montanha. Foi só quando Selak completou 74 anos que sua sorte pareceu mudar, já que ele ganhou na loteria. Em 2002, Selak ganhou mais de 6 milhões de cunacroatas, o que representou cerca de 800 mil euros na época. Isso significa cerca de 1 milhão de euros em 2021. Tsutomu Yamaguchi presenciou as duas bombas atômicas Tsutomu Yamaguchi é o único sobrevivente conhecido dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. O jovem engenheiro naval trabalhou na Mitsubishi Heavy Industries e estava em uma viagem de negócios em Hiroshima. De acordo com Yamaguchi, em 6 de agosto, ele viu que parecia ser um relâmpago de uma enorme explosão. Yamaguchi foi queimado e sofreu danos nos tímpanos, mas conseguiu deixar a cidade de trem no dia seguinte. Ele voltou para casa em Nagasaki, onde se juntou à esposa e ao filho pequeno. Na manhã de 9 de agosto, ele estava trabalhando quando a segunda bomba atômica caiu. Yamaguchi declarou mais tarde, Achei que a nuvem, em forma de cogumelo, havia me seguido desde Hiroshima. A esposa e o filho de Yamaguchi sobreviveram ao bombardeio de Nagasaki. Na sequência, a radiação fez com que Yamaguchi perdesse seu cabelo. Suas queimaduras infeccionaram e ele mal conseguia comer ou beber. No entanto, ele se recuperou e chegou a lançar um livro de memórias sobre suas experiências. Yamaguchi morreu com 93 anos em 2010. Violet Jezop sobreviveu a dois grandes naufrágios Violet Jezop passou a maior parte de sua vida no mar e se tornou a administradora de várias empresas oceânicas, quando tinha cerca de 20 anos. Ela trabalhou em vários navios antes de ingressar na RMS Olympic, em 1911. Ela estava a bordo da Olympic quando ele se envolveu em uma colisão em setembro, mas foi transferida para a RMS Titanic em 1912. Quando o Titanic atingiu o iceberg em abril de 1912, Jezop estava dormindo. Ela ajudou a resgatar várias mulheres e crianças enquanto o navio afundava e garantiu um assento em um de seus botes salva-vidas. Jezop voltou a trabalhar na Olympic no final de 1912, servindo como enfermeira no navio durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, mudou para o Britannic, o navio irmão do Olympic e do Titanic. Em 1916, o Britannic atingiu uma mina no mar Egeu e afundou. Jezop se feriu batendo com a cabeça na quilha do navio, mas sobreviveu. Ela trabalhou a bordo de navios até 1950, quando se aposentou e morreu em 1971. Adrian Carton de Weirth participou de três guerras Adrian Carton de Weirth teve uma longa e histórica carreira militar. Nascido em 1880, ele serviu no exército britânico durante a Guerra dos Boeres e em ambas as Guerras Mundiais. Ele escapou da Guerra dos Boeres sem ferimentos graves, mas durante a Primeira Guerra Mundial foi baleado no braço e no rosto enquanto servia na África. Como resultado, ele perdeu parte da orelha esquerda e do olho esquerdo. Depois de voltar para casa para se recuperar, Carton de Weirth foi mandado para a frente ocidental, onde na segunda batalha de Ypres, ele perdeu dois dedos. Mas o ferimento foi tão terrível que o médico teve que amputar a sua mão inteira. Ele serviu novamente durante a Segunda Guerra Mundial, dessa vez sendo feito prisioneiro na Itália, de 1941 a 1943. Após a guerra, ele trabalhou como diplomata para o primeiro-ministro, Winston Churchill. Carton de Weirth recebeu vários elogios por sua bravura e pelos ferimentos que sofreu. Ele morreu em 1963. Roy Sullivan foi atingido por raios sete vezes. Roy Sullivan foi um guarda florestal na Virgínia por décadas. período durante o qual foi ferido várias vezes. Sullivan, que detém o recorde mundial de ser atingido por um raio, foi atingido pela primeira vez em 1942. Isso resultou na perda de um dedão no pé. Quando ele foi atingido novamente em 1969, ele perdeu as sobrancelhas. E os ataques subsequentes em 1970, 1972 e 1973 causaram queimaduras no cabelo e na pele. Sullivan foi atingido mais duas vezes, em 1976 e 1977. Sullivan morreu em 1983, não por causa de um raio, mas por ter se matado. Atingindo por um raio até morto A primeira vez que o Major Walter Summerford foi atingido por um raio foi em 1918, em um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Ele estava cavalgando e, enquanto o animal morria, Summerford ficou temporariamente incapacitado pelo ataque. Relatos de sua vida indicam que Summerford foi atingido por mais duas vezes por raios, em 1924 e 1930. Quando ele morreu, dois anos depois, ele foi enterrado em Vancouver, Canadá. Em 1936, sua lápide foi destruída por um quarto relâmpago. Infância perigosa Adolf Sachs acabou inventando o instrumento musical que leva o seu nome, o saxofone. Mas sua infância foi repleta de terríveis acidentes. Quando era menino, Sachs caiu de uma janela, foi atingido na cabeça por um tijolo e engoliu um alfinete. Ele também bebeu ácido aguado. Além disso, ele tropeçou e caiu em um fogão quente. Quase se afogou e foi queimado em uma explosão de pólvora. Até a invenção do saxofone foi uma espécie de acidente, resultado de um instrumento musical modificado que ele criou com seu pai, em 1845. O saxofone foi patenteado em 1846. Morto por uma bala disparada contra ele 20 anos antes A história de Henry Ziegland foi chamada de falsa por alguns. E os eventos que levaram a sua morte são tanto complicados. Ziegland viveu no Texas durante o final do século XIX. E após um relacionamento fracassado, sua ex-namorada se matou. O irmão da garota culpou Ziegland e decidiu matá-lo. O irmão errou o tiro e cometeu suicídio logo depois. A bala destinada a Ziegland se alojou em uma árvore próxima. Quando Ziegland decidiu se livrar da árvore com dinamite, em 1913, a bala teria atingido sua cabeça e ele foi morto instantaneamente. Náufrago sem sorte Ramon Artagavetia, empresário argentino, estava a bordo do navio América quando esse afundou em dezembro de 1871. Ele foi um dos 65 passageiros que sobreviveram ao desastre. Em 1912, estava viajando de volta para as Américas, após visitar seu sobrinho em Berlim. E quando chegou ao Titanic, ficou impressionado com seu luxo. O fato de o Titanic ter recursos de telegrama trouxe segurança, pois a comunicação seria instantânea caso surgisse uma crise. Infelizmente, seu corpo foi encontrado no Atlântico Norte, cerca de uma semana depois que o navio afundou no mar. E você, já ouviu falar de alguns desses sortudos azarados? Quem teve mais azar ou sorte na sua opinião? Deixa nos comentários e não sai daqui sem deixar o super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho